Artes e Espetáculos, com Luciana Viana. Luz e sombra, presente e passado, marcam os contrastes da temporada que o Grupo Corpo faz em Belo Horizonte, entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro, com a reapresentação de dois trabalhos. Gil Refazendo, de 2022, segunda versão de balé inspirada pela obra de Gilberto Gil. Hebreu, de 2007, criado sobre trilha assinada por Lenine. As montagens vão ser apresentadas em sequência, de quarta a sábado, às 8 da noite, no domingo, às 6 da tarde, no Grande Teatro do Palácio das Artes. Avenida Fonso Pena, 1537, no centro de Belo Horizonte, ingressos entre 20 reais, plateia superior, fundo, meia entrada, e 220 reais, plateia 1 central inteira. Estão à venda pela internet e nas bilheterias do teatro. Grupo Corpo, com as apresentações Breu e Gil Refazendo, em Belo Horizonte. Então, programe-se e divirta-se!